Oi gente como que vocês estão? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje estou aqui no segundo quarto sim gente esse quarto faz um tempão que não aparece por aqui porque minha mãe estava hospedada aqui durante 3 meses ela voltou para o sul na segunda-feira e a gente começou a mexer ontem eu até ia subir o vídeo para vocês ontem mas o tempo aqui no Rio estava muito chuvoso e chuva e pintura não é uma combinação legal né? a pintura demorou muito para secar e aí não deu para finalizar ontem hoje que a gente vai finalizar aqui vou deixar aqui no próximo take tudo que rolou por aqui ontem inclusive gente deu um negócio errado aqui mas eu vou mostrar tudo para vocês e hoje a gente vai finalizar se você curte esse tipo de vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva no nosso canal e deixa aquele like bem legal que me ajuda muito na divulgação me siga também lá no Instagram é o Lani Miller Home bora lá então eu estou aqui na entrada do segundo quarto vou mostrar para vocês eu já até coloquei a tinta ali já tirei algumas coisas aqui mas a situação do quarto é essa hoje gente olha a bagunça que está por aqui ali tem coisas aleatórias ali na estantezinha vou tirar ali um travesseiro que minha mãe estava usando é o tapete né aqui do quarto também preciso lavar mas hoje está um dia nublado aqui no rio acho que dá para nós estamos contra a luz mas acho que dá para vocês verem ó está bem nublado aqui ó tá vendo? então hoje não vai rolar lavar tapete não ali é nosso cantinho de trabalho nosso home office ó já tem um vídeo de transformação desse cantinho mas tá uma bagunça também tem um monte de coisa ali que a gente precisa eliminar aqui também bagunça esse puff é lá da sala esse tapete é lá do nosso quarto que tá limpinho mas eu não coloquei ele lá ainda porque eu preciso limpar o quarto aqui é a poltrona e gente é... tá uma bagunça bagunça total mas a gente vai deixar esse quarto bem aconchegante e nós vamos trazer uma cor aqui também acho que eu já até comentei com vocês né esse espelho gente é aquele que estava lá na nossa sala de jantar mas a gente também vai tirar ele dali e a gente vai pintar essa parede aqui gente ali é a porta de entrada do quarto ali é o nosso quarto né a gente vai pintar essa parede aqui trazer uma cor eu já vou mostrar para vocês a cor escolhida mas já posso adiantar que aquela lata de tinta a gente tá rendendo ainda tem muita tinta aqui a gente vai fazer uma misturinha aqui para utilizar essa mesma tinta aproveitar essa mesma tinta para pintar essa parede aqui para quem perguntou naquele vídeo anterior ela é da marca Luxens tá gente é uma marca lá da Leroy Merlin essa tinta uma marca própria deles e essa cor é o branco gelo porém a gente vai mexer nela eu até peguei uma latinha velha ali para fazer a misturinha ali para chegar no tom que a gente quer e a gente vai também mexer nesse espelho não sei se ele vai ficar solto ou se a gente vai pendurar ele esse cabideiro aqui gente foi a gente que fez tem vídeo aqui no canal tá do passo a passo dele olha só é de restante de madeira de pinos que a gente aproveitou e fizemos esse cabideiro aí super útil aqui vai continuar aqui no espaço não sei se ali mas ele vai continuar aqui no partinho bom gente como vocês já perceberam né vai ser verde sim porque eu gosto muito de verde eu acho que vai ser uma cor legal sem pesar muito né sem ficar muito pesado aí eu fiz uns testezinhos aqui ó e a gente chegou nessa nessa tonalidade aqui desse verde aqui de baixo tá bom ó misturei aqui ó e o que que eu fiz eu coloquei aquele essa tinta PVA que nem eu fiz lá na lá no hall o PVA da Acrylex é o verde oliva ó e aí eu misturei um pouquinhozinho de desse verde aqui também verde verde musgo tá um pouquinho gente bem pouquinho mesmo uma colherinha rasa daquela de cafezinho e quatro gotinhas do corante preto tá foi essa aqui a misturinha que eu fiz nessa quantidade de tinta aqui tem meia lata daquela de 3,600 né que é o suficiente para pintar ali a parede então bora lá agora começar então bora lá agora começar o 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 pessoal já estamos na segunda de mão da tinta e aonde está seco já deu pra ver que não é a cor que eu queria gente ficou muito um verde muito apagado e ele tá mais claro do que o verde lá da lá da frente lá do nosso hallzinho então o que eu fiz aqui embaixo ó eu já passei com um pincel ali ó o 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 tem vídeo aqui no canal eu só troquei o puxador ali ó coloquei um puxador dourado pra achei que ficou combinou melhor deixei um vaso na tonalidade branca um palha esse abajur que é lá do nosso quarto também tudo aqui é nosso mesmo essa almofadinha também já era nossa aqui eu coloquei alguns chapéus ó gente que graça que ficou a combinação e casou muito bem com o verde achei que ficou bem bonito depois eu vou ver se eu coloco mais um aqui assim pra pra ficar mais um ali o Paulo até falou pra colocar nessa parede mas eu achei que ficou mais bonito ali aqui eu deixei o o cabideiro que a gente utiliza ele bastante gente e o nosso espelho que tá refletindo lá do outro lado eu já vou mostrar pra vocês o espelho eu deixei aqui também pra fazer lookinho do dia ele já ficava aqui nesse quarto vai continuar aqui a cor ficou perfeita gente olha com o branco e com a madeira ficou muito legal deixa eu ir mais de longe aqui pra mostrar olha só que graça que ficou gente muito gostoso cantinho bem aconchegante simples né singelo com um sem gastar muito depois a gente fica uma movuquinha fica mas tudo equipamento a gente usa bastante ali tem algumas caixas com coisas do pau esse armário aqui é tudo de ferramenta dele gente ó eu só troquei o puxador coloquei um dourado ali pra ficar mais bonitinho as prateleiras também né tem livros ali alguns objetos algumas coisinhas de decoração falta uma plantinha ainda falta eu vou providenciar uma plantinha pra ficar aqui desse lado de cá fica o armário guarda roupa né o roupeiro e ele fica bem rente aqui da porta ele toma a parede inteira mas ele é muito bom tem coisas da minha mãe aí ainda mas tem muita coisa nossa coisas do Paulo coisas de diauaio tem roupa de inverno tem nossas roupa de cama e de banho que ficam aqui também então ele cabe muita coisa ele é muito bom vai continuar aqui nesse mesmo lugar que é o lugarzinho melhor que tem pra ele e vindo pra cá essa imagem maravilhosa aqui desse cantinho gente que eu gostei muito muito mesmo o tapete ficou bem certinho ali alinhado com o espelho e eu achei que ficou muito legal a combinação da madeira com verde com branco ficou muito incrível olha só ai gente tô apaixonada ali tem uma manchinha ali ó que a gente deu uma pincelada ali agora e tá secando na hora de fazer o furinho a gente manchou ali tá secando mas tá tudo certinho a pintura ficou muito legal esse verde ficou incrível e olha que lindo gente esses chapéuzinhos ali ficaram uma graça né eu gostei bastante me contem aqui nos comentários o que vocês acharam aí desse novo espaço aqui no nosso nosso home office e esse cantinho de leitura que a gente vai aproveitar muito se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva no nosso canal deixa aquele like me siga também lá no instagram meu arroba é olane milerrom muito obrigada por assistirem até aqui um grande beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau